Viemos ao Estado Nacional 12 de Julho acompanhar a partida de futebol do Brasil e do Timor. Acompanhem-nos! Jogo entre Timor-Leste e Brasil. Quanto é que acham que Timor vai ganhar? A predicação de 2x ou 3x. Quando chegar a Timor, o que é que vai falar e o que é que vai ter mais saudades daqui de São Tomé? Brutas de pão. Já foi às praias? Gostou das praias de São Tomé? Boca de Ferro, sim. Boca de Ferro. E pousada de São João e Santana Resort. Sabes que São Tomé ganhou algumas medalhas e também perdiu alguns jogos. Podemos dizer que são do meio está de parabéns, ou não? Sim, sim. Estamos de parabéns, o país está de parabéns. Superamos, temos superado as expectativas no que toca a organização dos jogos. Muitas pessoas diziam que São Tomé não ia ganhar nenhuma medalha e desde o início o sorteio não nos foi favorável, mas temos ganhado algumas medalhas, inclusive de ouro. E é assim, São Tomé é mesmo assim. Quando menos se espera de nós, nós conseguimos superar as expectativas e dar essa alegria ao povo de São Tomé. Dar-nos os parabéns ao povo de São Tomé por acolher, como o São Tomé sabe, acolher todas as delegações. Foi a primeira vez que São Tomé teve tanta gente para um único evento. E uma palavra para a comunicação social também, que tem sido incansável em cobrir os jogos. Como eu costumo dizer, podemos fazer a melhor festa do mundo. Se não a divulgarmos, e nisso vocês fizeram o vosso trabalho e agradecer também a vossa presença. O povo daqui é muito simpático, simpatizado connosco, e nós também com eles. Estamos a gostar muito da experiência de estar aqui. Uma experiência muito boa, é uma honra representar o meu país. Estou aqui, estou a aprender muita coisa. Quando perguntarem sobre São Tomé, o que é que tu vais dizer do nosso país? É uma terra boa que podem visitar. Vão lá encontrar muitas coisas boas. É uma terra muito boa. Você está de parabéns, eu estou de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. São Tomé e Príncipe estão de parabéns pelo nível de organização que conseguiu demonstrar. Aquilo que parecia inicialmente impossível, foi possível. E nós conseguimos deixar os nossos ilustres hóspedes todos satisfeitos. É inesquecível, né? É a primeira viagem internacional, acho que de todo mundo aqui da seleção brasileira do clube. Não tem palavra que descreve isso. É a história que vai ficar para sempre. Como é que foi para ti ganhar hoje frente ao Timor-Leste? É muito bom, né? Sabendo que o Timor-Leste é uma equipe muito difícil de se jogar. Mas a gente veio trabalhando muito forte para isso. E trabalhar mais, que amanhã tem mais jogo e com fé em Deus vamos sair com a vitória. Foi uma experiência boa. Muitos aqui estão fazendo a primeira viagem internacional. Estamos gostando bastante. Pelas derrotas, nós conseguimos trabalhar e vencer a partida. E mostrar para todo mundo que nós estamos representando o nosso país. Sinto-me muito feliz por estar ganhando essa partida, estar classificando para a próxima fase. E é muita felicidade e vamos descansar agora para o próximo jogo. Olha, foi um jogo difícil, né? Porque a equipa do Timor é uma equipe forte, uma equipe muito rápida. E nós fomos na base da superação. Já que viemos aí numa maratona de jogos, 10 horas da manhã, seguidos. Está de parabéns à garotada, porque a garotada fez por onde. E agora vamos aproveitar para torcer para que o Cabo Verde ganhe o jogo. Para nós ficarmos com a possibilidade de disputar o terceiro lugar. Como é que está a ser essa experiência de participar nos jogos juvenis aqui da CPL Pensão de Meio Príncipe? Olha, para já eu quero dar os parabéns a todo o povo dessa linda terra. E dizer que é uma experiência magnífica. Eu já tinha em alguns países da África, mas a minha garotada não. É a primeira vez que está saindo do Brasil, entendeu? Eles estão encantados com a gentileza, com a maneira que vocês nos tratam, tá? E eu, como sou descendente de africano, disse, olha, isso aqui, a África é isso. Vocês estão vendo, né? A educação, o povo com um sorriso sempre. E é uma felicidade para nós, é um prazer estarmos aqui nesse país. E assim, em grande estilo, terminamos o jogo em que Brasil ganhou Timor-Leste por duas bolas a um. Brasil! 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 Brasil que eu quero ver! Brasil! Brasil que eu quero ver! Brasil que eu quero ver! We love the STP! We love the STP! Brasil! Brasil! Brasil que eu quero ver!